O nosso convidado de hoje na sessão TV Atende é o delegado da Receita Federal Imposto de Caldas, Michel Lopes Teodoro. Doutor, seja muito bem-vindo a Andradas e também a sessão TV Atende. Muito obrigado, estamos à disposição. Muitas pessoas questionam como é o trabalho da Receita Federal aqui na nossa região, Imposto de Caldas, hoje vocês têm feito diversas operações, mas qual é o principal trabalho que vocês realizam aqui na região? A Receita Federal tem como foco o combate ao contrabando e descaminho e a fiscalização tributária de um modo geral. Realmente, estamos realizando várias operações aqui com foco no descaminho principalmente e, mas de uma forma geral, pegando também, inclusive, eventualmente drogas também e aquele comércio ilegal. O foco seria o trabalho mesmo da combater a sessão negação fiscal? Esse é um dos principais objetivos da Receita Federal. Tem aquela questão da presença fiscal, do cumprimento da legislação tributária, aí entra o papel da Receita Federal justamente para fazer esse combate. Como que é feito esse trabalho? Quais profissionais vocês contam hoje nessa questão de investigação, no dia a dia, para vocês chegarem até essas operações? Hoje, na jurisdição de Imposto de Caldas, que envolve 26 municípios, são aproximadamente 70 pessoas que nós temos entre auditores fiscais, analistas tributários e administrativos, para fazer a verificação de um modo geral. As pessoas têm entendido esses trabalhos que a gente percebe do último ano para cá, foi mais intenso, são várias operações, principalmente em Poços, teve recentemente nos Correios, buscando produtos como droga e outras coisas que vêm de maneira imbegal. A comunidade está aceitando bem isso? Sim, inclusive a população de bem, são os principais beneficiados com essas operações da Receita Federal. Nós citamos sempre o exemplo daquela empresa que abre as suas portas, emite a sua nota fiscal, compra com nota fiscal e paga seus tributos regularmente. Você vem em uma outra empresa, abre ao lado, não emite nota fiscal, importa irregularmente, vende mais barato, consequentemente, isso se torna uma concorrência desleal, uma questão predatória. E essa empresa que abriu vai quebrar essa empresa que paga seus tributos em dia. Então, a Receita Federal está na região justamente para fazer cumprir a legislação tributária. Nesse período, você está em posse de caudas, à frente desses trabalhos. Você faz uma avaliação positiva? Muito positiva, com muitas operações, com acréscimo em relação à questão da arrecadação e levando o benefício para a sociedade. Nessas operações que aconteceram, alguma em especial a senhora destacaria? Podemos destacar a última agora, que foi a Operação Raio-X. Foi uma operação realizada com a Polícia Militar, que inclusive tem sido um grande parceiro nosso nas operações, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, que nós fizemos uma operação nos Correios para verificar aquelas mercadorias que estavam passando pelas plataformas dos Correios. E fizemos ali na véspera de Carnaval, já com uma suspeita de eventualmente achar drogas ali. Então, já estávamos preparados, inclusive, com o apoio do Cão de Faro, da Polícia Militar. Encontramos quase meio quilo de rachixe nas encomendas. E naquele momento, a Polícia Militar já deslocou até a casa do destinatário da encomenda. E lá encontrou vários tipos de droga, que levou à prisão de duas pessoas. Um trabalho bem interessante também. Muitos produtos que são apreendidos nessas operações, que estão entrando de forma irregular, vocês acabam revertendo para a comunidade, né? A Andrada já foi beneficiada com isso? Já sim. Isso é uma meta institucional. É uma questão institucional da Receita Federal. As mercadorias apreendidas, elas podem ser incorporadas, podem ser leiloadas ou podem ser destinadas para instituições públicas ou entidades sem fins lucrativos. Realmente, no ano de 2019, a Prefeitura de Andradas foi beneficiada duas vezes com essas mercadorias. E são produtos que podem ser utilizados nas atividades essenciais da Prefeitura, necessariamente, e revertendo de forma indireta para a sociedade. Andradas, como todas as cidades, tem inúmeras entidades. As entidades podem fazer um cadastro na Receita Federal ou isso é através da Prefeitura, para, em caso de outras operações, serem beneficiadas? Como que funciona isso, doutor? São... é separado, né? Então, assim, as entidades beneficientes, vamos dar um exemplo, a PAI, Associação de Deficientes Visuais, ou uma entidade que cuida ali de crianças, né, carentes, ela pode solicitar diretamente à Receita Federal. Pode destinar um ofício, uma solicitação endereçada a mim, ao delegado da Receita Federal, com a cópia do documento que comprova que realmente ela é a pessoa que pode responder por aquela instituição. Nos anos eleitorais, né, no caso agora 2020, tem uma vedação que nós não podemos destinar mercadorias para entidades estaduais e municipais. Então, somente em 2021 nós podemos fazer essa destinação, que naturalmente, indiretamente, beneficia a população, de um modo geral. E muito. Imposto de renda é uma coisa que se fala muito, é um assunto do momento, ligado a esse setor. É importante a pessoa não perder o prazo, fazer certinho, que eu acho que isso... E muitas dúvidas surgem também, né? Quem recebeu rendimentos tributáveis em 2019 até R$ 28.559,70 é obrigado a declarar. Lembrando que a multa, caso quem não entregue, é a multa mínima de R$ 165,74, podendo chegar até 20% do imposto devido. Falando sobre o imposto de renda, muitas pessoas, empresas também podem fazer uma dedução, destinar parte disso para entidades. Isso é algo que é muito importante, não é? De suma importância, é algo que nós, assim, a gente já vem fomentando há um tempo, e a gente vem fazendo esse trabalho de uma maneira muito eficaz em Poços de Caldas. Poços de Caldas teve um acréscimo de 59% em relação às destinações de 2018, e ele é chegando a um patamar de R$ 283 mil de destinações para o fundo da criança e do adolescente, né? Então, esse trabalho a gente vai começar a fazer aqui em Andradas também, e fomentamos toda a população que faça destinação, que nem mesmo que for centavos, poucos reais, no final, isso vai beneficiar toda a população, de modo geral. A pessoa que está nos assistindo vai fazer sua declaração de renda. Ela quer destinar uma parte para uma entidade. Ela fala para o contador. Como que é esse processo? Lá ele tem a opção de escolher, agora, a partir desse ano, tem o fundo do idoso também. Então, ele pode destinar até 3% do imposto devido para o fundo da criança e do adolescente, e até 3% para o fundo do idoso. E dentro dessa opção, ela pode escolher lá fundo federal, fundo estadual, ou fundo municipal, e consequentemente escolhendo o município. Então, supondo, no caso aqui de Andradas, o contribuinte pode destinar até 3% para o fundo da criança e do adolescente de Andradas, e até 3% para o fundo do idoso de Andradas. Agradeço a sua participação, visita os nossos estúdios, e claro, fica o convite aí até uma próxima oportunidade. Conte sempre conosco, nós que agradecemos o convite. Conversamos hoje na sessão TV Atende com o delegado da Receita Federal de Postos de Caldas, Michel Lopes Teodoro. Agradeço a sua participação, visita o convite.